E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês mais um vídeo muito importante. Eu queria muito avisar a vocês, esse aviso, esse vídeo tem grandes avisos importantíssimos. Vamos ter aí alguns vídeos dessa semana, vou explicar tudo em todos os vídeos, porque eu sei que tem gente que assiste meu canal só por causa do Hungry Shark, outros por causa do Jurassic World, outros pelo Marvel Tornei, outros pelo Minecraft. Então vai ser o seguinte. Galera, o que que tá acontecendo? O canal vai ser realmente excluído? Piu, por que você criou um segundo canal? Por que você não tá postando vídeo? O que que tá acontecendo, Piu? O que que tá acontecendo? Calma galera, eu vou explicar. Durante essas duas últimas semanas eu estou passando por problemas gravíssimos, coisas tipo o mais grave do YouTube eu tô passando, então eu tô muito preocupado, muito depressivo, caraca velho, eu fiquei triste demais, demais, demais. Fiquei mais de uma semana sem jogar Hungry Shark, mais de uma semana sem jogar Jurassic, olha só, todos os dinossauros aí já estão incubados, caramba, eu fiquei muito, muito abalado. O que que aconteceu, galera? Eu acabei infligindo as regras do YouTube, coisas que eu não sabia. Em quatro anos de YouTube, pra quem não sabe, YouTube pra mim já é trabalho, eu uso o YouTube como trabalho, é a minha fonte de renda. Então é o seguinte, em quatro anos de YouTube eu nunca tomei um aviso de nada, eu sempre fui muito cuidadoso com música, com vídeo, mas aí nas últimas semanas eu acabei tomando três strikes de uma vez, eu não tive nem reação, acabei de editar meu vídeo, fui enviar, apareceu um aviso, você tomou três direitos autorais, seu canal será excluído. Caraca, eu fiquei em choque, galera, eu fiquei muito em choque. Muitos de vocês já sabem o que que aconteceu, porque me acompanham no Twitter e no Facebook, que agora nós temos um Facebook, e aproveita, porque eu tô conversando com todo mundo lá no Facebook. Se você quiser conversar comigo, vai lá no Facebook, que eu tenho pouca gente, então eu respondo numa boa. Mas daqui pra frente, talvez eu não consiga responder todo mundo, hein? Então aproveita e vai lá no Facebook. Então é o seguinte, galera, eu acabei utilizando três imagens nas miniaturas de vídeo. O que que é isso? As thumbnails, vocês conhecem como thumbnails. E aí, eu realmente não sabia, até porque eu não vou me arriscar. Eu sei que essas coisas dão problema no YouTube, por que que eu vou pegar uma coisa de propósito? Mas muitas pessoas não entendem isso, certo? Então o que aconteceu? No Google, você pode pegar inúmeras imagens. Mas sem querer, essas imagens podem estar relacionadas com canais de YouTube, com empresas, entendeu? E no Hango Shark e no Jurassic World, eu acabei não tomando nada. E o que eu acabei tomando foi em vídeos de Slitheroo. Slitheroo, algo assim. Aquele outro canal que falou vídeo, ele foi super gente boa comigo, eu tenho que agradecer ele. Porque ele falou assim, você pegou minhas imagens, então você poderia tirar. Eu na hora tirei, pedi desculpa e nossa cara, pra mim, eu tenho que agradecer muito ele. Por que galera? Porque se eu ver alguém com minhas imagens no YouTube, a primeira coisa que você faz, se você for uma boa pessoa, você vai perguntar pra pessoa se ela pode tirar. E no meu caso, isso não aconteceu. Eu já tomei três avisos de uma vez. Se a pessoa que me deu os três avisos chegasse e falasse, Pio, você poderia tirar as imagens? Na hora eu tirava e até excluí o vídeo, cara. Só de vergonha. Mas é o que aconteceu, é a realidade, né gente? Então, não vou entrar em detalhes também. Mas o que tá acontecendo agora com o canal? Então, o meu canal, eu entrei em contato com toda a network, com todo mundo, ninguém pode me ajudar. Só depende de mim. Então, eu tive que entrar em contato com as pessoas que me deram os direitos autorais, tive que fazer muitas coisas, muitas coisas mesmo. Então, eu não vou entrar em detalhes também. Então, é o seguinte, o canal do Pio ainda está meio em alerta, vamos dizer assim. Estamos aí com alguns direitos autorais, não sabemos se o canal vai ser excluído. Então, tá sendo algo muito preocupante pra mim. Estou muito triste, fiquei triste demais essa semana. Muito abalado, tentando resolver, não tenho forças pra gravar e agora finalmente eu gravei. E a coisa principal desse vídeo que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, que eu quero falar pra vocês. Eu vou aqui enquanto isso jogar alguma coisa, mas eu não quero batalhar porque vai fazer muito barulho. Mas enquanto isso eu vou mostrando algumas coisas pra vocês aqui. Certo? Eu vou passando e vocês vão dando uma analisada que eu já vou terminar o vídeo. Eu criei um segundo canal pra, assim, preocupação. Oxi, preocupação. Ai caramba, eu não sei falar a palavra, esqueci. Mas beleza galera, eu criei um segundo canal onde eu vou tentar transferir todas as minhas séries e meus vídeos pra lá, certo? Se acontecer alguma coisa com o nosso canal, certo gente? Então torçam por mim, me ajudem, porque agora nós estamos bem alerta. Nós estamos aí com alguns avisos e pode ser que o canal seja excluído daqui pra frente ou não. Mas é isso que eu peço a vocês, beleza? Então, vamos lá. O segundo canal vai estar na descrição. O nome dele você vai escolher. Eu coloquei Piu Plays, mas pode ser Piu alguma coisa. Piu, agora não é não. Foi o primeiro nome. Na hora, quando eu vi que meu canal ia ser excluído, eu já criei qualquer nome lá e deixei Piu Plays mesmo. Beleza? Já temos quase 3 mil inscritos. Isso é muito bom, porque eu nem fiz vídeo divulgando. E lá tem um segundo vídeo avisando, né? Eu fiz um vídeo lá falando que meu canal ia ser excluído e tudo mais. É algo bem triste, mas se vocês me ajudarem, se pelo menos 10% de todos os meus inscritos são 240 mil aproximadamente. Se 24 mil for pra lá, meu, já está de ótimo tamanho. Porque 24 mil quer dizer que mais de 80% vai ser inscritos ativos no nosso canal novo, certo? Então é isso. Eu queria avisar isso pra vocês. Vamos continuar aqui no canal. Dá pra conseguir voltar a postar os vídeos, certo? E queria também agradecer aos dois canais que me ajudaram, que eles me deram os direitos autorais e retiraram, certo? Nosso canal ainda está em aviso de direitos autorais, mas os que me deram, eu entrei em contato, eles responderam e me ajudaram. Eu queria deixar isso bem claro, tá galera? Porque, assim, tem gente maldosa nesse YouTube, então eu queria avisar vocês, tomem cuidado, porque qualquer errinho, tem gente que não está nem aí com vocês. Mas graças a Deus, dos direitos que eu tomei, me ajudaram, um me ajudou, então o canal só está em motivo de alerta, certo? Então daqui pra frente eu tenho que tomar o máximo de cuidado ainda. Por exemplo, eu já tomava muito cuidado, nunca tomei um aviso durante 4 anos e agora eu tomei por bobeira, por pegar imagens no Google. Então tomei muito cuidado com isso, valeu? Então eu queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo até aqui, me ajudem muito, o Facebook está aí embaixo, tem o Instagram novo, tem canal novo, tem tudo novo. Toda a imagem do canal vai mudar, os jogos vão mudar, eu vou trazer mais jogos novos e vai ser muito, muito show, valeu galera? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos e se inscrevam no segundo canal, Piu Plays. Eu sou o Piu. Uuuui!